Para muitos, a pior lore do DBD é a da bruxa e eu acho que se deve principalmente a esse momento aqui. A Lisa, que é a bruxa, ela tenta acalmar a mãe dela, dizendo que ela não vai ser raptada por canibais e no fim da lore ela é capturada por canibais. Pois é, o pior tipo de foreshadow, é simples exposição da história. É basicamente o roteirista deixando escapar o que vai acontecer na fábula, como se isso fosse uma ironia do destino. Pois é, a lore da reggae, que é dada no tome 4, ela é contada num formato bem parecido de uma fábula. É uma história simples e curta sobre uma situação e no fim dela tem uma espécie de lição moral. Mas para dissecar tudo de errado com a lore, nós precisamos contar ela resumidamente. Tudo começa com a Lisa descobrindo um livro estilo Necronomicon da sua avó e quando ela percebe, a Lisa toma o maior carão e é ordenada ficar longe desses livros. A sua avó explica como essa magia negra foi utilizada para transformar canibais em árvores do pântano e a Lisa racha o bico. A sua avó avisou o efeito nefasto das maldições e a garotinha não conseguia parar de rir sobre o que ela achava que eram superstições. Acontece que a Lisa tinha um ótimo motivo para querer utilizar a magia satânica do livro da sua avó. Ela queria muito passar em matemática. Então ela diz para sua avó que não precisa ficar preocupada, pois ela não vai virar uma árvore e ela nem vai ser capturada por canibais. Uma péssima escolha de palavras, roteirista, é o famoso caso de lazy writing, pois é exatamente o que acontece depois. Enfim, passa um tempo e a Lisa está conseguindo passar de ano em matemática. Ela não está tirando nota 10, mas ela está indo melhor que antes. Afinal, o símbolo que ela usou era de sorte, não de inteligência. Mas a Lisa não só é irresponsável, como ela também é fofoqueira. Ela contou para sua amiga Pan sobre o livro Necronomicon satânico da sua avó. Pan tosse o nariz de rir, depois ela corre e pega o livro sem permissão nenhuma e ela começa a desenhar os símbolos capitais na sua agenda várias vezes. A Lisa sente um aperto no estômago, dá carão na sua amiga e pede para ela não mexer com poderes que ela não entende. Se a Pan tinha achado graça antes, agora ela estava com um sorriso imenso na cara. Nas próximas cenas, ela tenta usar um palitinho para rasgar sua pele e fazer um símbolo que ela viu no livro antes. Enquanto ela faz isso, ela ainda fresca com uma menininha que morreu atropelada e dessa vez na história, a Lisa faz uma exposição feia novamente ao pensar que ela lembrou da sua avó dizendo que os mortos vagam por aí antes de irem. Além de demonstrar um medo dos mortos quererem se vingar pelo que a Pan está fazendo. Basicamente, o roteirista já deixou bem claro que a Pan vai morrer, pois ela mexeu com magia negra e desrespeitou uma menina que morreu atropelada. É sempre melhor mostrar com ações a história do que literalmente o personagem ficar explicando através de pensamento ou de conversa o que vai acontecer no futuro, mas enfim. No dia da prova, a Pan descobre que o seu professor de inglês morreu e ela regogiza de alegria e novamente Lisa pede para ela parar de desrespeitar os mortos pelo amor de Deus, ou seja, Strike 2. Quem escreveu essa história quer muito que você fique feliz com o possível fim trágico que a Pan vai ter. E isso é tão transparente que atrapalha na plausibilidade da história. A personagem Pan é tão unidimensional que toda vez que se fala dela, você perde imersão da história. A Pan é uma tentativa de personagem subplot, e ela é feita para demonstrar formas diferentes de lidar com o mesmo problema do personagem principal. Mas como o personagem é muito raso, ele acaba perdendo essa função. No dia do funeral, a Pan zoou falecido novamente ao dizer que estava com pena de quem estava carregando o caixão dele, pois ele é obeso mórbido. E esse é o Strike 3, pois a Lisa sente um dor de barriga novamente, o que é um foreshadow decente, já que ela sentiu também no começo, e agora nós sabemos que isso indica uma espécie de karma ruim da Pan. Mas a seguir vem uma exposição ruim, com a Lisa vendo a imagem de um raio atingindo a sua amiga, e literalmente escutando a voz da sua avó dizendo que Pan testou o destino ao desrespeitar os mortos. E isso é bem brega, já estava claro o suficiente o que ia acontecer, não precisava dessa explicação. A Lisa sabe que algo terrível vai acontecer com a sua amiga, e sai de perto dela. No vídeo da Lori, mostra que o caixão selou o fim do personagem mais chato e mais mal feito da história da Lori do DBD. Moral da história, tenha respeito pelos mais velhos, pelos mortos, não seja arrogante, não se meta no que você não entende, e o poder corrompe absolutamente. Pois é, essa parte da Lori é feita no formato de fábula, mas a falha já está na sua premissa, pois o DBD é um jogo adulto, enquanto a história parece ser feita para crianças com o tanto de explicações e spoilers do plot final que tem do começo ao fim. Chegando a um ponto que não existe um twist se o enredo já foi entregado, mas não acaba aí. Temos também a Lori de como o personagem foi levado pela entidade. Um certo dia, a Lisa estava andando pelo pântano na chuva, sozinha, então ela escorregou e bateu a cabeça. Antes de perder totalmente a sua consciência, ela vê apenas umas silhuetas vindo na sua direção. Seriam essas pessoas que vinham ajudá-la? Não, eram canibais. Os canibais, eles colocam ela num cativeiro com outras pessoas que eles foram comendo aos poucos, até o momento que a Reg não aguentava mais, ela deslizou das suas algemas e desenhou no chão um símbolo com seu sangue, e automaticamente ela sentiu uma sombria fome que pedia por sangue. A Lisa escolheu vingança. Quando um grupo de busca chegou, só tinha sobrado corpos desmembrados com marcas de mordidas de um animal desconhecido. A Lisa nunca foi encontrada e a sua vila nunca mais foi a mesma. A Lori da Reg é uma bagunça, mas nós podemos entender o objetivo dela. A Lori mostra que a Lisa é uma garota inocente, jovem e cética. Tanto que depois de ver a magia funcionar através das suas notas, da morte do seu professor causada pela sua amiga, e depois de ter literalmente escutado a sua avó explicando o que vai acontecer com a sua amiga, ela continuou sem acreditar na suposta superstição. A primeira história é uma fábula com o objetivo maior de mostrar que o poder corrompe, principalmente um poder maligno. Ou seja, parece aquela frase de Churchill, né? Poder corrompe e poder absoluto corrompe absolutamente. A segunda história mostra a resiliência da Reg e o seu desejo por vingança. Então agora que nós entendemos a essência da história, nós vamos refazê-la respeitando o objetivo dos autores. A Lisa estava suando e com seu coração palpitando enquanto ela mexia nas coisas da sua avó cheia de curiosidade sobre as histórias macabras que ela lhe contava. Ela não acreditava que bruxaria era real, mas ainda assim ela não conseguia se conter. Na segunda fileira da estante estava um livro preto, empoeirado e em péssimo estado. A Lisa sopra a poeira e começa a folhear o livro até achar um símbolo que era descrito como o símbolo do quinto selo da sorte. A Lisa lembra que vai ter uma prova de matemática e pensa que poderia usar um pouquinho de sorte, já que ela mal estudou. Então ela copia o símbolo no seu caderno, fecha o livro e quando vai guardá-lo, a sua avó chega com as compras e pega ela no flagra. Meredith estava com seus olhos arregalados e a boca entreaberta. A Lisa se desculpa por mexer nas coisas dela e Meredith derruba as compras e dá um sermão na sua neta, dizendo que as maldições do livro já acabaram com a vida de muitos malfeitores, podendo trazer grandes infortúnios para quem meramente toca o livro. A Lisa cai na gargalhada e questiona. Se o livro é tão perigoso assim, o que é que ele faz na estante de uma senhora do interior? A Meredith guarda o livro e ainda com expressão cadavérica explica para sua neta que ela só mantém o livro para que ele não caia em mãos erradas. A Lisa ainda está com um sorriso no rosto e a sua avó não consegue acreditar que a sua própria neta não conseguiu ver a sinceridade de suas palavras, no tremor das suas mãos e nem no suor profuso correndo em sua pele. No outro dia, a sua amiga Pam vem lhe visitar para uma noite de estudos e ela questiona como é que a Lisa está passando em matemática. A Lisa não tem uma boa explicação, além do fato de que só caiu na prova o que ela estudou. Então, rindo, ela diz que o livro que a sua avó escondeu pode ter ajudado um pouquinho nisso. A Pam questiona sobre o livro e Lisa mostra onde a sua avó escondeu ele. Então, Pam vai correndo, pega o livro e freneticamente copia várias vezes o mesmo símbolo na sua agenda. A Lisa levanta os ombros e solta um asinho pelo nariz. E ela pergunta sobre um assunto que todo mundo está discutindo na escola, sobre o acidente fatídico. Enquanto Pam desenha, ela explica que uma garotinha estava olhando o celular enquanto ela atravessava a rua e ela morreu por ser lesada. Então, depois de dizer isso, a Pam solta uma risada maquiavélica como se ela tivesse acabado de contar uma piada foda. A Lisa olha para ela com um rosto de desaprovação e sente um aperto no estômago. Ela diz, você não deveria falar dos mortos assim, Pam. Isso é totalmente desrespeitoso. Então, a Pam responde, é verdade. Falar pelas costas é coisa de covarde. Então, ela segura a Lisa pelo braço e leva ela até a esquina do acidente perto da escola. Ainda estavam lá as marcas do corpo, tufos de cabelo e a pista estava pintada de sangue. Além do fato de que subiu o cheiro mais putre do que Lisa já tinha sentido em toda a sua vida. A Pam aponta e dá risada da situação e Lisa começa a passar mal. Qual é o problema dessa garota? A Lisa pensa, eu espero que a garota morta tenha senso de humor. E ela enojada com a situação vai embora, pois amanhã ela também tem prova de inglês. A Pam simplesmente nem percebe que Lisa está indo embora, pois ela estava desenhando o mesmo símbolo que ela viu no livro Necronomicon com o sangue da garota morta. No dia de prova, todo mundo estava de luto pela garota que foi atropelada, pois ela era uma das alunas da sala. A Pam estava regogizando de alegria. Não só a aluna tinha morrido, como o professor tinha ficado doente e avisado que não ia ter prova de inglês. A Pam exclama, o Natal veio mais cedo, pessoal. A Lisa, ela não consegue escutar nada que Pam fala, pois ela sente um ar pesado no ambiente. Ela não consegue respirar, o seu coração estava a mil quilômetros por hora e a sua garganta estava completamente seca. Cada pequeno barulho soava como um enorme estrondo. Então, quando ela estava prestes a perder a consciência, ela se vira para Pam para pedir ajuda. Porém, o rosto da sua amiga estava todo desfigurado, a sua pele estava fina e acinzentada, os seus dentes estavam saindo da boca e aquele sorriso alegre tinha se transformado num sorriso macabro. Seria isso um pensamento, uma alucinação ou um sonho? Antes que Lisa possa completar o pensamento, ela simplesmente acorda, não lembrando de ter ido dormir. Ela sente como se ela estivesse toda molhada, como se tivesse dormido numa banheira. Os olhos de Lisa se arregalam e a sua musculatura fica tensa. A sua sala virou uma cena de crime. Haviam litros de sangue espalhados pela parede. O mesmo cheiro pútrido de ontem estava dominando seu nariz e pior ainda, quando ela olha para baixo, ela também estava toda desmembrada. A Lisa dá um grito agonizante que chama a atenção da criatura torta que está no canto da sala. A criatura olha em sua direção e sorri. O mesmo sorriso macabro que ela conhecia de algum canto. Ela não sabia o que era aquilo, mas essa criatura matou seus únicos amigos e até o seu crush que ela não teve nem a oportunidade de dizer para ele o que ela sentia. A Lisa é tomada por ódio e ela concentra todas as suas últimas forças para desenhar um símbolo no chão. Enquanto desenhava com seu próprio sangue, ela jurou vingança sobre a criatura demoníaca que encarava ela com intenção mortal. O símbolo escrito no chão deu a ela um insaciável fome. O seu estômago ansiava por sangue. Até hoje, o caso da sua escola é um mistério não resolvido. Quando os policiais chegaram, eles encontraram corpos mutilados dos alunos com alguns deles desaparecidos. A Lisa e a Pan nunca foram encontradas. A polícia acredita que tudo faz parte de uma conspiração de um grupo satânico, pois foi encontrado uma espécie de pentagrama feito de sangue com uma única palavra legível. Devour. E essa é a minha releitura da Lore da Reg. Não é perfeita, mas eu tentei corrigir o maior erro que os roteiristas cometem de explicar e não mostrar. A história flui bem melhor com ações do que com explicações. E se tem uma história bem feita, é a do mais, como dizemos no vídeo que tá na sua tela agora. Obrigado a esses rapazes que pediram esse vídeo. E não esqueçam da sua água, dos seus vegetais. E nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.